O jornal agora é sério, o dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode tirar de dentro dele a favela. Juquitiba, terra de muitas águas, rio abaixo, rafting, rio Juquiá, a terra do rafting, aventura. Sra. Mais 2016. Gu Canyon do predictório. R Executiu para efficiently anteriormente a favela. Fina Zagaba Broadway. Obrigado. Jukitiba, terra da aventura, a terra do rapte, rio abaixo, é nice!